Vamos fugir deste lugar, baby Vamos fugir Tô cansado de esperar que você me carregue Vamos fugir Pra outro lugar, baby Vamos fugir Pra onde quer que você vá, que você me carregue Pois diga que irá, irá já, irá já Pra onde só veja você, você veja-me só Marajó, Marajó Qualquer outro lugar comum, outro lugar qualquer Guaporé, Guaporé Amor, gente, prepara não Algo do alto A paz do amor Céu azul, céu azul Céu azul, onde haja só meu corpo Uma banda de maçã Outra banda de reggae Diga 3 Luz e Ofri A paz do amor Obrigado.